E quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam O mesmo espaço nunca viu Nem de perto o nosso abraço Quero saber quem se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito todo fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá em cima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá em cima de qualquer suspeita Se a gente está bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Ei menino presta atenção que quanto for bateu basta sombra Coitado com a folha não ser venenosa Olha o sucesso novo do Edson cantor menino mal criado Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam O mesmo espaço nunca viu Nem de perto nas obras Quero saber quem se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito todo fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá em cima de qualquer suspeita Se a gente está bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá em cima de qualquer suspeita Se a gente está bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Respeita que o professor da vida é Deus O menino com o pedaço com o mais santo O E-Pap Poco Está aí Paredão de Jesus Faredo Carreta do Bote Oi Mácio Guadez Paredão de Aço Paredão do Hulk O E-Pap Poco Lavaída de Alçomics o melhor Flex C10 Júlio Moral Louco C10 Poco Gacetes